E falando em GAC, hoje eu não posso deixar esse programa sem fazer uma justa homenagem ao trabalho lindo que o GAC desenvolve com todas as crianças, adolescentes que são assistidas pela instituição. E aí, ontem nós perdemos um anjinho. Ele descansou e é o nosso lindo Olavo, né? E a gente sente bastante, pede que Deus dê conforto a toda a família do Olavo, a todos que tiveram contato com ele, sabe que ele deixou aí uma linda lição de vida, por mais que estivesse num momento difícil, era com esse sorriso que eu gostava de ver o Olavo e todos que lá visitavam também. Então, eu quero dizer pra você de casa, ame o mais que você puder. Olha aí, em registros, nós estivemos lá numa visita, eu, o Eric Ricarte, o Olavo aí sorridente, a mamãe do Olavo, que foi uma verdadeira guerreira, lutou aí até o fim, até a despedida do Olavo, quando disse, mãe, eu te amo. E ele foi, assim, deixando realmente uma lição pra todos que o conheceram. Mas uma lição de vida mesmo. Hoje, ao acordar, abrir os olhos, eu agradeci a Deus pela oportunidade de estar mais um dia, tendo vida, abrindo os olhos e vendo tudo ao meu redor, porque muitas vezes é nessa hora que a gente abre os olhos pra um novo dia que outras pessoas estão dando os seus últimos suspiros. Então, vamos amar ao próximo sempre e amar a si mesmo, tá bom? Vida longa é o que desejo pra todos vocês. Mas se tiver alguém que está, assim, né, naqueles momentos difíceis, perto de partir, diga o quanto você ama essa pessoa, tá bom? Beijo pra todos aí do GAC, força!